Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Rosalia Barbieri. Obrigada pela presença, Rosalia. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito interessante para a gente poder divulgar um pouco mais o trabalho que vem sendo feito com os butias. Então hoje vamos conhecer a rota dos butiasais. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar em butias? É uma palmeira nativa da América do Sul, muito comum no sul do Brasil e encontrada também em países como Uruguai, Argentina e Paraguai. O conjunto dessas palmeiras é chamado de butiazais. Para garantir a conservação ambiental e o uso sustentável da biodiversidade associada a essas palmeiras, foi criado o projeto Rota dos Butiazais. Vamos saber agora um pouquinho do que se trata. Rosalia, então fala um pouquinho sobre os butias. Bom, os butias ou butiazeiros, como tu falaste, são palmeiras nativas da nossa biodiversidade e que ocorrem desde o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica até o bioma Pampa, entrando nos nossos países vizinhos também, Uruguai, Argentina e Paraguai. São 21 espécies botânicas, das quais 19 nós temos no Brasil. Então o Brasil é um centro de diversidade dos butiazes. Essas palmeiras eram muito utilizadas pelos indígenas na sua alimentação, na construção de cabanas e na construção de utensílios também, como bolsas, cestas e coisas desse tipo, chapéus. E além do fruto ser riquíssimo em vitaminas, ele pode ser consumido in natura, pode ser usado para fazer vários alimentos e bebidas. E dentro do fruto tem um coquinho, dentro do coquinho tem uma amêndoa deliciosa e também rica em óleos que são muito bons para a saúde. As folhas, elas foram muito usadas no século XX para produzir uma fibra que se chama de crina vegetal. Essa crina vegetal era usada para fazer colchões e estofamento de móveis. E existiam fábricas de crina vegetal nos locais de ocorrência. No sul do Brasil existiam várias fábricas dessa crina. Então as pessoas colhiam as folhas, ela era desfiada no processo manual e se faziam fardos com essa fibra e era levada então para as indústrias de colchões e de estofados. Aí o que aconteceu? Na década de 70, no final de 60, início de 70, com o crescimento da indústria petroquímica, os nossos colchões deixaram de ser feitos com fibras naturais e passaram a ser feitos com derivados do petróleo. E com isso, essas fábricas de crina vegetal deixaram de ter rentabilidade, deixaram de produzir essas fibras e a atividade econômica que gerava muito emprego, muito recurso financeiro vinculado ao butiá, deixou de existir. Agora isso está sendo resgatado, né? Os butiás, eles estão mais comuns? Eles estão mais comuns no sul do país, é isso? No sul do Brasil existe uma tradição maior de consumo e de uso, tanto dos frutos como das folhas. No Rio Grande do Sul a gente tem até um dito popular, que quando alguém se espanta muito com alguma coisa, fica muito surpreso, a pessoa diz assim, ai, me caíram os butiás do bolso. Então é uma coisa que está muito entranhada com a cultura do Rio Grande do Sul. E é muito tradicional também a cachaça com butiá, ou seja, se deixa os frutos de butiá maduros em infusão em cachaça e depois de alguns meses se toma e é assim, é muito popular, faz parte até da literatura gaúcha, tem um livro do Simões, João Simões de Lopes Neto, que fala sobre uma festa de casamento que durou três dias e que serviam, então, a licor de butiá, a cachaça com butiá, né? No restante do país, onde ele ocorre, ou seja, parte de Minas, Goiás e sul da Bahia, ele não é chamado de butiá, então ele é chamado de coquinho azedo. E as pessoas usam mais para fazer sucos e, atualmente, tem a produção de polpa congelada, polpa de coquinho azedo congelada. E ele pode ser aproveitado também até no paisagismo, é isso? Exatamente. Então, aqui em Brasília, no paisagismo do Brasília Shopping, tem alguns exemplares de butiá. Em Santa Catarina, em várias cidades, em Florianópolis também, a gente pode ver butiá, butiázeiros, né? Em vários locais do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, na região de ocorrência, ele é usado tanto para embelezar jardins e quintais, quintais urbanos, quintais rurais, né? Porque é uma palmeira que tem uma elegância, ela é muito bonita, tem folhas de um verde azulado e produzem frutos comestíveis, como também para embelezar empreendimentos como shopping centers, praças e parques. Agora, só para complementar, ele tem como vantagem o fato de ser uma palmeira que resiste a geadas e resiste a temperaturas baixas. Então, ele é valorizado também como planta cultivada no paisagismo na Europa e nos Estados Unidos, em locais frios, porque é uma palmeira que resiste a essa temperatura. E agora, quais são os benefícios em termos nutricionais, né, do butiá? Bom, o butiá, ele é rico em fibras, ele é rico em vitamina C, riquíssimo em vitamina C, tem alto teor. Ele também é rico em carotenoide, que é a provitamina A. E tem outras substâncias que também são benéficas para a saúde, como, por exemplo, o potássio. Ele é uma fonte de potássio, ele é uma fonte de ferro. Tem uma ação antioxidante também, é isso? Tem ação antioxidante, ou seja, ele traz vários benefícios para a saúde. Inclusive, tem estudos sendo feitos na Embrapa Clima Temperado, com a ação do butiá no controle da glicose em níveis elevados no sangue. Então, ele teria uma ação hipoglicemiante também. Agora, você falou, é o tanto que ele pode ser aproveitado, né? Que receitas que dá para fazer com o butiá? Bom, muito tradicional, então, é a cachaça com butiá e o licor de butiá, a geleia de butiá. E com esse trabalho da Rota dos Butiazais, nós estamos estimulando novas receitas. Então, a gente tem um trabalho junto com o pessoal do Slow Food, o movimento Slow Food, né, para que tanto as escolas de gastronomia, universidades que têm cursos de gastronomia no sul do país, como comunidades, desenvolvam receitas e criem coisas com butiá. Então, surgiu, por exemplo, pudim de butiá, lasanha de carne com butiá, crepe de queijo com butiá, cuca de butiá, bolo de butiá, sorvetes com butiá, mostarda com butiá. Então, há uma infinidade de receitas que foram sendo criadas e que nós reunimos um livro. Esse livro está em fase final de revisão e a gente pretende lançá-lo até a metade do ano. Então, ele traz 150 receitas diferentes, para ver a diversidade, né, e que foram criadas por apreciadores de butiá, por comunidades tradicionais que usam butiá e por cursos de gastronomia. E isso tudo foi possível por meio, né, do projeto Rota dos Butiásais, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Bom, nós tínhamos já algumas atividades de pesquisa em outros projetos anteriores, lá na Embrapa Clima Temperado, e estabelecemos parceria com uma equipe da Universidade da República do Uruguai, que também já estava trabalhando com butiá. Nós publicamos alguns artigos, nós orientamos dissertações e teses com butiá, então foi feita uma base científica de conhecimento sobre o butiá. Tanto na parte dos conteúdos nutricionais dos frutos, como na parte do manejo dos butiásais, que ainda existem, porque muitos foram, deixaram de existir, né, foram substituídos por outro uso da terra. Então, os que permaneceram, a gente fez o trabalho de manejo, a gente avaliou várias coisas relacionadas à genética dos butiásais. E com essa base, a gente viu que as pessoas tinham um vínculo de afeto com o butiá, né? Tanto na Argentina, como no Uruguai, como no Brasil. E nós pensamos, por que não fazer um projeto diferente, que conectasse as pessoas em torno dessa ligação com o butiá, e que conseguisse juntar, tanto as instituições que trabalham com pesquisa científica, como instituições de pesquisa, como associações de artesãos, como associações de agricultores. E foi assim que surgiu a rota dos butiásais. É uma proposta de uma rede internacional, então nessa rede temos Uruguai, Argentina e Brasil, que vinculam suas atividades com butiá e existe toda uma troca de saberes, um incentivo para uso sustentável, e atividades que vêm sendo realizadas em conjunto desde então. Além disso, também envolve toda a questão do ecossistema associado ao butiás, é isso? Exatamente. Então, um dos parceiros do nosso projeto é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, que tem ajudado a normatizar a questão do extrativismo. Porque muitos produtores, muitos artesãos, não tinham uma adoção de boas práticas no momento do extrativismo. E com essa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, foi possível a gente trabalhar junto com os extrativistas. Nós temos vários extrativistas certificados agora no Rio Grande do Sul, nessa questão de tanto na extração de folhas como de frutos. E também temos atividades com pesquisa na questão do manejo das populações. E o estudo dos serviços ambientais que esses butiásais fornecem para a gente. Tanto na questão de beleza cênica, que são muito bonitos esses remanescentes de butiásais que nós temos, ainda temos. Tanto na questão de polinização, como na questão de produção de alimentos e de serviços em geral. E outra coisa importante para destacar é que no bioma pampa, os butiásais que permaneceram, eles estão muito associados com produção pecuária. Então os produtores, eles produzem gado em locais onde tem butiá. E vem sendo feito várias atividades de pesquisa para verificar qual é o melhor manejo da pecuária para garantir a conservação desse butiásal. Para que esse butiásal permaneça, para que surjam novas plantas, novos butiázeiros, né? E que isso se mantenha por muito tempo. Antes desse trabalho de pesquisa, a árvore já foi ameaçada de extinção? Ela está ameaçada de extinção? No Brasil, todas as espécies de butiá, elas estão na lista vermelha de plantas ameaçadas. Certo? Então, por isso se justifica esse trabalho de conscientização da população sobre a importância dos butiázeiros, o que é o butiá, quais os benefícios que ele traz para a saúde e qual a maneira de usar ele em benefício dos consumidores, porque ele é um elemento da nossa biodiversidade. Então, ele nos traz vários benefícios, a gente pode aproveitar muito e ele ainda é subutilizado. Tá certo, então, Rosa. Daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Rosalia Barbieri, sobre butiázeis. Rosa, quais são os principais resultados do projeto Rota dos Butiázeis? Bom, um resultado importantíssimo é a sensibilização da sociedade com relação à importância dos butiázeis, certo? Mas nós temos vários resultados. Então, nós temos um trabalho de mapeamento dos butiázeis remanescentes com imagens de satélite e técnicas de censureamento remoto, que vem sendo desenvolvido na Embrapa Clima Temperado. Nós temos um trabalho com avaliação do potencial energético das folhas, como combustível, e dos coquins, das amêndoas, do óleo que é extraído dali, também com o potencial energético. Avaliações da flora nativa associada aos butiázeis, avaliação dos serviços ecossistêmicos associados aos butiázeis e metodologia foi desenvolvida e, digamos, melhorada uma metodologia para a regeneração dos butiázeis antigos, que não tinham mais plantas jovens se desenvolvendo, associado com o manejo de pecuária. Agora, na sua opinião, desde que o projeto teve início, você acha que essa conscientização das pessoas mudou em relação aos butiázeis? Certamente, cresceu muito, porque nós produzimos vários vídeos que estão disponíveis no YouTube. Um deles se chama Amamos Butiá, eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais, que assista. A gente produziu vários livros, produzimos artigos científicos, artigos de mídia, dissertações e teses, que foram divulgando tudo o que a gente vem fazendo. A gente também participa de vários eventos, com palestras, nós organizamos vários seminários nacionais e encontros internacionais da Rota dos Butiázeis e isso meio que vai contaminando as pessoas e as pessoas vão criando produtos, desenvolvendo novas atividades. Então, com isso surgiram algumas empresas de turismo, turismo rural no Butiázal, lá na Entapes e Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. E também novos produtos como cerveja de coquinho azedo aqui no norte de Minas, cerveja de butiá no litoral de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Enfim, várias coisas eu posso... É, inclusive, a gente está aqui, a gente trouxe bolsas que são produzidas com folhas do Butiázeis. Então, tem iniciativas onde é feito o aproveitamento das folhas do Butiá, num trançado, esse aqui é um exemplo, uma das bolsas, que são produzidas por pessoas lá do município de Jiruá, na região das missões do Rio Grande do Sul e, só como exemplo também, pasta de computador. A minha pasta de computador, de um tipo que é, feita com a fibra do Butiá. Agora, Rosa, com todo esse trabalho, qual o impacto dos Butiázeis na vida de famílias que desenvolvem, por exemplo, esse tipo de trabalho? Bom, então o que a gente ouve como relato é que as pessoas reforçam sua autoestima. Tem autoestima aumentada porque estão aproveitando o recurso que conhecem desde que nasceram praticamente, que está ali disponível, né? E gerando renda e isso fortalece também o desenvolvimento regional, desenvolvimento local. Sim, então a importância do Butiá, principalmente no Rio Grande do Sul, é imensa, né? Isso, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu gostaria de destacar. Santa Catarina, na região do litoral catarinense, tem grupos organizados, né? Que fazem o trabalho, fazem o aproveitamento da polpa, produzem sorvetes, picolés, fazem os chapéus belíssimos também, bolsas, enfim. Uma série de produtos obtidos a partir da planta. E a gente brinca que do Butiá se aproveita tudo, né? Os frutos, as folhas, a sombra, a planta como um todo, que ela é muito bonita, né? Inclusive, tem como aproveitar o Butiá para produzir cosmético, por exemplo? Tem. E uma das coisas que vem sendo feitas é a saboaria artesanal com o Butiá. O Butiá entra na produção de sabonetes artesanais lá no Rio Grande do Sul. Existem algumas iniciativas e com a Rota dos Butiá, às vezes, a gente promove oficinas para divulgar esse tipo de atividade. Então, as meninas que inventaram o sabonete com o Butiá, elas têm ensinado a fazer o sabonete com o Butiá. E essa semana está acontecendo a terceira semana de uso sustentável de Butiá no município de Itapes e tem uma oficina de saboaria artesanal com o Butiá. Agora, Rosa, para quem tem interesse em investir na cultura do Butiá, a Embrapa dá algum tipo de apoio? A Embrapa dá uma orientação. Então, as pessoas que tiverem alguma dúvida podem escrever para o SAC da Embrapa, certo? A gente também tem no Facebook a Rota dos Butiázais, então pode mandar uma mensagem para o Facebook da Rota dos Butiázais e a equipe pode responder. Ok. Agora, em relação às pesquisas, quais são as principais pesquisas que estão sendo realizadas com os Butiá, considerando também agora essa questão de Minas, conhecida como Coquim, que você disse? Bom, então, as pesquisas, elas se voltam para caracterizar o extrativismo, organizar as boas práticas para o extrativismo do Butiá, o extrativismo sustentável, a questão de mapeamento usando técnicas de assessoreamento remoto, mapeamento dos Butiázais que ainda existem, a questão de manejo da pecuária para a regeneração dos Butiázais, avaliação do potencial hipoglicemiante do Butiá e avaliação das composições antioxidantes de diferentes espécies de Butiá, além de atividades voltadas para o desenvolvimento de técnicas de micropropagação de Butiá e técnicas de criopreservação de Butiá, como conservar o Butiá por mais tempo em laboratório. Hoje, quais são as principais ameaças para a cultura do Butiá? Bom, as ameaças são a expansão das cidades, expansão de áreas urbanas que vão ocupando locais onde havia Butiázais, onde ainda tem, especulação imobiliária nas áreas de litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina, porque os Butiázais estão em locais próximos à praia, em regiões muito bonitas, e a especulação imobiliária, na verdade, está de olho nessas áreas para fazer condomínios e outras coisas. Então, esse é um problema que a gente tem. E avanço também das áreas agrícolas, em alguns locais do Rio Grande do Sul, que foram ocupando onde havia antigos Butiázais. Em relação a doenças, pragas, também existe algum tipo de ameaça nesse sentido? Existe. Há dois anos aconteceu uma mortalidade de alguns butiázeiros, por causa de uma praga. Então, era um inseto que transmitia um fungo, e aí os fitopatologistas começaram a verificar o que estava acontecendo. Isso aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil. Mas, felizmente, parou. Isso parou, talvez, por algum acontecimento do clima, ou porque as plantas mais sensíveis morreram e sobreviveram as outras, né? Outro problema que a gente tem é um coleóptero, um besourinho, que coloca a sua larva, coloca o ovo, né? Então, a larva se desenvolve dentro do fruto. Então, em alguns anos, em alguns locais, os frutos têm essa larva no seu interior. Mas, na verdade, ele fica se desenvolvendo dentro da amêndoa do coquinho. E aí, quando a gente colhe o butiá, esse bichinho acaba saindo. A gente não tem uma recomendação de aplicação de produto químico, né? Porque, mesmo porque a infestação não é num nível elevadíssimo, mas tem algumas práticas culturais que se pode fazer para evitar que se desenvolva essa larva. Uma delas é o ensacamento dos cachos, quando são ainda bastante jovens. Agora, Rosa, o projeto Rota dos Butiasais, ele, inclusive, foi apresentado, né? Durante a semana de CIT, ano passado, que teve como tema bioeconomia, né? Então, a gente pode dizer que a Rota dos Butiasais é um exemplo de bioeconomia? Pode dizer, claro, porque a partir de um produto da nossa biodiversidade, está sendo gerada renda com o desenvolvimento de produtos. Seja produtos alimentícios, seja produtos artesanais, né? Ou, enfim, é uma maneira de gerar renda. Ou com o paisagismo também. E hoje, então, quais são os principais desafios, né? Em relação à cultura dos butiásis, principalmente no que diz respeito ao manejo e conservação. Bom, então, nós temos que garantir que mais áreas adotem esse manejo conservativo dos butiásis, que é essa metodologia desenvolvida com o manejo da pecuária para regenerar os butiásis, para que surjam mais plantas jovens, né? Para recuperar as antigas. Uma coisa que eu não comentei é que os butiázeiros, eles sobrevivem por séculos. Então, mesmo butiázeiros com 300 anos, continuam produzindo fruto. Mas é importante que a gente garanta o surgimento de novas plantas, né? Porque essas plantas já antigas têm que ser substituídas pela geração jovem. Então, qual era a pergunta? Os desafios. Ah, os desafios, certo. Então, esse é um desafio. O outro desafio é a questão de organizar a cadeia produtiva, né? Ela tem pontos, mas não estão totalmente conectados da maneira que tornaria mais eficiente a chegada dos produtos até o consumidor final. Sim. E organizar os artesãos e extrativistas de uma maneira melhor, para que eles possam ser mais beneficiados com a organização. Então, Rosa, agora, além da rota dos butiázeiros, você trabalha, lógico, com outros projetos dentro da Embrapa. E você tem um trabalho muito forte com o resgate de sementes de culturas tradicionais. E, recentemente, você ocupou, assumiu um lugar no painel consultivo internacional na gestão do Banco Global de Semente de Svalbard, na Noruega. O que isso representa, falando agora, principalmente no mês das mulheres? Bom, esse painel, ele é composto por seis pessoas que representam diferentes continentes que têm sementes depositadas no Banco Global. Eu sou a única mulher da América Latina, América Latina não, das Américas, a fazer parte desse comitê. E eu estive lá há duas semanas, estive lá no Ártico, no local onde fica localizado o Banco Global, para uma reunião desse comitê. O comitê, na verdade, valida o que é feito no Banco de Sementes. Então, esse banco, ele é construído no interior de uma montanha rochosa, coberta de gelo, fica a 140 metros acima do nível do mar, e é o local mais seguro que nós temos no planeta para conservação de sementes. Ele foi construído à prova de catástrofes climáticas, à prova de bombardeio, à prova de guerra nuclear, enfim. Ele ocupa uma antiga mina de carvão. Então, lá as sementes são conservadas a uma temperatura de 18 graus negativos, e os países, as instituições que mandam para lá a semente, continuam como proprietárias das sementes. Ninguém pode mexer nas sementes que foram depositadas por uma instituição, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa depositou sementes lá, e só quem pode retirar de lá é a Embrapa. Então, o fato de ter sido indicada para fazer parte desse comitê, representando a Embrapa, e representando as Américas, é uma honra muito grande. Tá certo, Rosa. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve com a Rota dos Butiazais, que vem mudando a vida de várias famílias, principalmente no sul do Brasil, e também por essa indicação tão importante. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá certo. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência.